Somos todos iguais e vamos seguindo aqui nesta missão Somos todos iguais, somos todos iguais E vamos seguindo aqui nesta missão Somos todos iguais, somos todos iguais É chegada a hora de citar o perdão Somos todos iguais, somos todos iguais É chegada a hora de citar o perdão Somos todos iguais, somos todos iguais E vamos seguindo aqui nesta missão Somos todos iguais, somos todos iguais E vamos seguir na doutrina do perdão Bela eu te perdoa, você me perdoa E vamos alegres bailar no salão Bela eu te perdoa, você me perdoa E vamos alegres bailar no salão Nessas ondas do mar A rainha ordena o pé se ensina Nessas ondas do mar Nessas ondas do mar Nessas ondas do mar Se tudo é festa, vamos desejar Somos todos iguais, somos todos iguais E vamos seguindo aqui nesta missão Somos todos iguais, somos todos iguais E vamos seguindo aqui nesta missão Somos todos iguais, somos todos iguais É chegada a hora de citar o perdão Somos todos iguais, somos todos iguais É chegada a hora de citar o perdão Somos todos iguais, somos todos iguais E vamos seguir na doutrina do perdão Somos todos iguais, somos todos iguais E vamos seguir na doutrina do perdão Bela eu te perdoa, você me perdoa E vamos alegres, bailar no salão Bela eu te perdoa, você me perdoa E vamos alegres, bailar no salão Nessas ondas do mar Nessas ondas do mar A rainha ordena o pé se ensina Nessas ondas do mar Nessas ondas do mar A rainha ordena o pé se ensina Nessas ondas do mar Nessas ondas do mar Se tudo é festa, vamos desejar Somos todos iguais, somos todos iguais E vamos seguindo aqui nessa missão Somos todos iguais, somos todos iguais E vamos seguindo aqui nessa missão Somos todos iguais, somos todos iguais É chegada a hora de se dar o perdão Somos todos iguais, somos todos iguais É chegada a hora de se dar o perdão Somos todos iguais, somos todos iguais Somos todos iguais, somos todos iguais É chegada a hora de se dar o perdão Bela eu te perdoa, você me perdoa E vamos alegre, vai lá no salão Bela eu te perdoa, você me perdoa E vamos alegre, vai lá no salão Nessas ondas do mar Pra rainha ordena o pé se ensina Nessas ondas do mar Nessas ondas do mar Pra rainha ordena o pé se ensina Nessas ondas do mar Nessas ondas do mar Se tudo é festa Vamos festejar Nessas ondas do mar Nessas ondas do mar Se tudo é festa Vamos festejar Vamos festejar Viva a igualdade Viva a doutrina do perdão Viva a nossa festa Viva a igualdade